Senta um pouquinho, Sônia. Vamos conversar sobre esse seu momento. Coloca, por favor, a foto da Sônia Abrão, que hoje bombou em todos os sites, internet, tudo. Coloca aí. Obrigada, Jônia. Olha a Sônia Abrão, olha lá. Sônia, me conta o que aconteceu nesse momento. Você chegou em casa, bebeu umas e outras. Não. Fez alguma outra coisa, Sônia? Não, não. Queria fazer outra coisa, Sônia? Também não. Não, Sônia, o que motivou esse rompente, Sônia? Fala, Sônia, conta, Sônia. É, gente, vou contar, peraí. Peraí, deixa eu contar, deixa eu contar. Não, era uma coisa assim, sabe, você está em casa, eu tinha um convite para fazer uma capa de uma revista de maiô, aí eu estava pensando, falei, não, não vou, não é minha praia. Estava se sentindo sexy. Não é minha praia. Aí falaram assim, ah, faz um teste, né, tira primeiro uma foto, você vê. E eu não gosto de tirar foto, eu não gosto. Não era o que estava aparecendo, não. Quem vai tirar a foto sou eu mesma, de mim. Aí com essa história de celular, todo mundo virou móvel, né, tirar foto no espelho, aquela coisa toda. Eu fiz essa foto, gente. Peraí, mas aí você foi lá e escolheu o maiôzinho, pá. Não, eu estava assim, eu estava de jeans, isso na verdade não é um maiô, é um colãzinho, né, é um colã e estava com uma camiseta por cima. Eu tirei o jeans, tirei a camiseta, peguei o meu celular e fui para diante do espelho, eu estou no meu quarto, né. Não, Sônia, você fez pose ali, você fez pose. Mas postou automaticamente a pose, é isso? Peraí, faz a pose, Sônia, faz a pose. Ah, eu não sei fazer mais, para, Luciana. Não é por nada não. Para. Como é que eu fiz? Fez até a boquinha assim, ó. É, um pouquinho assim. Foi, você fez. Eu vi, ó. Que a gente aprende, né, se você põe um pé na frente do outro, vira de lado, você diminui o quadril, entendeu? É isso. Truques. Foi a pose. Dicas de beleza com a sexo, Sônia Abrão. Sônia, eu gostei. Deixou essa mulher interior, pá, e agora? Pá, e agora? E agora que essa foto estava guardada há muito tempo, nem lembrava mais com essa história de aplicativo, de Instagram, de botar fotos, eu adoro fotos, né. E eu estava mexendo nas minhas costas, procurando umas fotos de viagem para colocar no Instagram, e de cara com essa, falei, nossa, gente. Como eu estou gostosa, vou botar. Essa foto, não. Eu achei assim. O pensamento foi aquela história. Nossa, gente, que coisa mais louca, né? Quando lançaram o iPhone, virou mania tirar foto no espelho. Eu ainda botei esse comentário debaixo da foto. Ninguém ligou para o comentário, ninguém viu que era uma gozação. Todo mundo se encanou com a foto. Então, foi isso. Agora, depois de tudo da Sônia Abrão, né? Eu quero ver o Matheus de maiozinho. Você jura, Matheus? Você fez essa foto? Virou uma grande brincadeira. Postou, Matheus, no Twitter? Olha o Matheus, olha. Adorei, Matheus. Adorei a perna, a pose. Eu prefiro a Sônia Abrão. Cadê você, Luciana? Você também fez. Calma, que tem mais gente. A Débora também fez. Vamos ver a Débora. Vamos ver a Débora. Você fez, né? Eu fiz. Todo mundo fez. Só eu que não. Eita, gostosa, Débora. Aí valeu a pena. Eu estava comentando aqui. Tá linda. Eu, na verdade, eu nunca modelei, né? Eu entrei por acaso, comecei a fotografar por acaso. Então, morro de vergonha. Te jura, eu nunca modelei. Eu entrei por acaso no programa de TV. Eu sou jornalista, na verdade, formada em jornalismo. Mas vem cá, mas jornalista não pode modelar? Ah, sim, menina, mas eu morria de vergonha. Juro por Deus. Eu era nerd quando eu entrei pra TV. Eu usava oclinhos, cabelo mais escuro, mais curto. Eu era outro perfil. Todo mundo usava oclinhos quando eu entrou pra TV. Até eu. Eu me transformei. Eu me transformei na televisão. A gente também odeia, né? No Ferturá. Eu tinha cabelo mais escuro, né? Eu fui nerd de escola, acredito. Mas ficou gostosa, hein? Ai, obrigada. Mas a Sônia ainda tá ganhando. Ah, com certeza. A Sônia tá nos TTs mundiais aí. Mas e o seu? Não, peraí, tem mais gente. E o seu nada, né? Vamos fazer a pose depois, Matheus? Vamos fazer a pose. Ah, o Roger. Tu traje é Igor. Ah, eu tenho o Roger. Tenho o Roger. Olha o Roger. Olha, eu não me entendi. A hora que eu vi eu dei muita risada. Eu sempre fui fã do Roger, de repente ele me imitando. O Paulinho encerra. Olha, 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 gente. Não, hoje vai virar mania na internet. Rosana Herman, olha a Rosana. Rosana tá gostosa também, Rosana. Uma das primeiras que comentou, porque eu não tava nem sabendo. Não, Rosana não é só inteligente, mas gostosa. Gostei. É, tá bonita. Tá um perninho também. A pose tá demais. Todo mundo assimilou. Muito engraçado. Não, e o Paulinho fez direitinho, né? Aí eu quis fazer também. Acho que não serve tão bom o negócio. Tá doida pra ver também. Peraí, mas... Vamos ver. Não, não é você. Não, esse não. Esse é o Marcelo do BBB. Esse é o Marcelo, o psiquiatra que era do BBB, né? A cara de mal dele. Não, hilário. O Rafinha tinha que fazer também. Imagina o Rafinha daquele tamanho. Agora a minha, vamos ver. Eu fiz hoje lá no banheiro, vamos ver. Ah, quero ver. Ah, que linda! Tá linda! Gostosa! Eu tava assim, ai meu Deus, o maior. A Sônia podia ensinar como é a verdadeira pose pra gente, né? A Sônia, eu acho que eu errei aqui. Ensina como é a verdadeira pose pra gente. Eu não sei, vamos lá. Mas ensina como você fez. Vamos lá. Como é que era o negócio, Sônia? Eu não lembro mais. Eu vou te julgar, então. Faz aí, vai. O espelho estaria aqui. Sai, tu deixa a Sônia agora no momento dela. Vai lá, Sônia. Vai. Eu não lembro mais a pose. Tira o vestido. Vai, Sônia, vai. Vai assim. Cadê a música sexy? Eu fiz a Sônia. Vai, Sônia, vai, faz, vai. Vai, Sônia, agora, vai! Não, não, é a Sônia sozinha. Pode sair. Não, não, não. Vai, Sônia, tá? Deixa ela. É o seu momento, Sônia. Vai. Faz a carinha de gostosa também, vai. Fecha nela, fecha nela, ó. Faz séria. Você tá começando a ouvir uma coisa boa, vai. Aplausos pra Sônia! Arrasou. Sônia, eu vou falar o seguinte, toda mulher, toda mulher tem uma beleza interior e nessa foto a gente realmente viu que você tava se gostando. Eu gostei disso, achei que ela tava pá! Entendeu? É, eu só não entendi a reação, assim, das pessoas, né? Então, eu fiquei pensando, falei, gente, acho que é porque eu faço um programa jornalístico com uma pegada policial, todo mundo vem ver como um sargentão. Na hora que aparece uma porção mulher, foi aquele escândalo, aquela coisa toda. Então, agora você pode posar... É, como todo mundo, né? Né? Posso, sim. Pra, sei lá, pra quem você quiser. Tá bom. Agora só faltou uma pessoa pra fazer esse ensaio aí de maiozinho. Quem? 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 Wesley! É o seguinte, é assim, é uma ordem, Wesley. Eu vou pros comerciais e eu quero você de maio e uma foto sua. Ainda bem que tá acabando o programa. Não, não. Dá tempo. Dá tempo? É rapidinho, tá todo mundo esperando. Ah, vai lá. O oficial Super Pop tá bombando no Super Pop. Wesley, agora. Vai pra lá agora. Você tá brincando com isso. Não, tô falando sério. Para com isso, Luciana. É agora. Oba, oba, oba. É o tempo dos comerciais e eu quero você de maio. Tá doido, Luciana? Vai agora. Vai lá que eu faço o ensaio. Vai, vai, vai. Vai lá que eu faço o ensaio.